Uma zebra perdida Numa savana africana longínqua, repleta de troncos corpulentes e arbustos densos, vivia a Riscas, uma zebra saltitona que era de leite dos seus pais. Era a filha mais nova do casal, mimada, desobediente, mas muito engraçada e curiosa. Por onde passava, espalhava alegria. Riscas foi crescendo e depressa as suas riscas delineavam um combinado preto e branco. Junto à boca, tinha um pequeno sinal oval que fazia o focinho mais esférico, o que a tornava distinta de toda a manada. Riscas espigava e continuava muito sociável. Volta e meia, distanciava-se da manada. A mãe constantemente ralhava com ela, mas ela não lhe dava ouvidos. Certo dia, aconteceu inevitável. Na ânsia de desesvendar novas brincadeiras, Riscas correu no mato espesso da savana e perdeu-se da família. Em pânico, correu a savana de lés a lés. Mas a savana é o lugar de muitos arbustos e vegetação, onde facilmente os olhos perdem alguém de vista. E foi o que aconteceu. À tardinha, foi parar a uma cidade boliçosa. Estava deslumbrada, mas quando se apercebeu que estava distante, o medo apoderou-se dela. Enquestou-se a uma amontoada de pedras. Chorou, quando apareceu dentro de si um escuteiro. Contou a sua história. Falou da sua inquietação. Apelando que ninguém pode viver sem as suas raízes. E a família é isso mesmo. É o apoio, o carinho, a cooperação, a partilha. Depois de escutar, ele tomou como missão encontrar a família da zebra. Pois esta foi capaz de lhe ensinar que qualquer espécie precisa de família para ter alicerces e crescer feliz. Até os animais precisam do abrigo e carinho da sua família.